Aqui, praticamente, é centro de referência para HIV, tuberculose, atendimento tanto em crianças, gestantes e adultos em gerais. Então, todos esses pacientes perderam completamente o atendimento. Eles ficaram por pelo menos uns 3 a 5 dias sem recebimento dos antirretrovirais, sem recebimento dos medicamentos, o que causou um grande transtorno a esses pacientes, porque eles ficaram sem assistência, começaram a ter outras doenças. Com a ocorrência do ciclone e com a chegada das chuvas também, a gente começou a ter vários casos que já eram esperados, como as diarreias agudas e a cólera. A cólera é uma diarreia causada por uma bactéria e que tem extrema desidratação. Então, um dos principais pilares do tratamento da cólera é a hidratação, seja por via venosa ou seja por via oral, principalmente naqueles pacientes de risco, como gestantes, crianças e idosos. Então, os nossos principais desafios é conseguir acomodar esses pacientes, porque a gente sabe que nas próximas 4 semanas a tendência pelo período de incubação é aumentar o número de casos. Então, a gente conseguir acomodar os pacientes, fazer uma boa infraestrutura, recrutar mais pessoal e começar a criar centros de tratamento adequados para esses pacientes. Então, vamos lá. Obrigado.